Olha só que delícia que é você conhecer um ser humaninho desse jeito aqui solto eu não conhecia ele acabei de conhecer né você é bravinho ou você é bonitinho Olha só já vai arrebentar as porra da minha corrente calma pariu seu lazareta tu vai te matar sai daqui sai lazareta porra não faço mais amizade com vocês não E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.